Te amaria outra vez, se você quiser perguntar Te amaria outra vez, pra você nunca duvidar Te amaria outra vez, como fogo no teu olhar Te amaria outra vez, se visse você partir Te amaria outra vez, se eu tivesse que te buscar Te amaria outra vez Te ouviria outra vez Te escreveria outra vez